Eu tenho certeza que se eu falasse pra vocês que a gente tem por aqui um carro conceito, daqueles carros que as marcas fazem pra mostrar naquelas carentadas daqui a alguns anos, pra apresentar numa feira, num salão automóvel pelo mundo, muitos de vocês iriam acreditar. Porque dá uma olhada no que é o visual da iX. Mas sim, cara, esse aqui é um carro de produção. Mas acredite, esse visual futurista faz sentido. Esse aqui é um dos carros mais revolucionários que a BMW lançou nos últimos tempos. A gente tá falando de um carro 100% elétrico, são dois motores elétricos, um em cada eixo, gerando combinado mais ou menos 326 cavalos. E a autonomia é bem parecida com a potência. A BMW declara uma autonomia de 327 cavalos. Ou seja, é basicamente um cavalo por quilômetro rodado. Loucura, né, cara? Mas de verdade, dá uma olhada no que é o visual da iX. Pra começar, a gente tem essa dianteira bem fechada, afinal, por não ter um motor a combustão, o carro não precisa de tantas entradas de ar. Olha só, o visual bem fechado da grade, os faróis a laser da BMW e o detalhe da logo com fundo em azul. Isso é clássico na marca, tá? Toda vez que a gente fala de uma BMW com algum motor elétrico, ela vem com os detalhes em azul. Mas de verdade, olha o que é imponente à frente do iX. Olha isso. Indo agora pela lateral, a gente tem as rodas Aro 22, como vocês podem perceber, aqui diamantadas com os detalhes em black piano e um visual também bem futurista. Isso combina bastante com o carro, né? Essa unidade tá blindada, ou seja, tem um nível maior de segurança e aqui em São Paulo, por ser elétrica, ela tá isenta de rodízio. Olha que legal agora o detalhe do design dessas rodas, bem futurista, como eu disse, com a frente diamantada, os detalhes em black piano. Mais uma vez, os detalhes em azul, sinalizando que é um carro que tem motorização elétrica. E olha o contraste das rodas com esse exterior, basicamente no preto. Olha isso. até os frisos no preto. O detalhe do iX, aqui atrás, olha só, e os vidros blindados, por isso o carro também tá sem película. Olha que legal. E olha o que é o porte da iX. Indo pra traseira, a gente continua com esse visual bem futurista. Olha o detalhe da sinaleira. Só um filetezinho. Sem saída de escape, afinal não precisa, a gente tá falando de um carro elétrico. E mais uma vez, a badge da BMW bem grandona, com fundo em azul. Olha o detalhe dessa traseira também, sem as saídas de escape. Isso é o que a gente ainda tem que se acostumar, né? O fato dos carros elétricos não terem mais saída de escape. Olha isso. Mas dá uma olhada na imponência que é a iX. Deixa eu começar a apresentar pra vocês o interior da iX pelo bagageiro. A gente tem o funcionamento elétrico, como é prático na categoria. Olha só. E o espaço é bem bom. No momento ele tá ocupado. Porque a gente tem por aqui o Allbox, que é o carregador que o cara está em casa, no trabalho, conforme preferir. E o step. A BMW é obrigada a mandar o step junto com o carro, tá? Mas muita gente acaba deixando em casa, porque como vocês podem perceber, ele ocupa espaço do bagageiro. A gente também tem a tomada por aqui. E aqui atrás é possível perceber que essa pegada futurista do carro não tá só no visual, mas também na construção. Porque a gente tem, olha só, uma construção feita com composto em fibra de carbono. Isso mesmo. Toda a construção desse carro é feita num composto em fibra de carbono. Ou seja, super futurista, super premium. Indo agora para os bancos traseiros, um dos aspectos mais interessantes da iX é justamente o espaço interno. Olha o que é o espaço interno desse carro. A gente tem um acabamento super premium, em couro, como vocês podem observar. Olha no detalhe a qualidade desse couro. Olha que coisa linda. Também um console central por aqui, para quando não estiver utilizando com os três lugares, com um porta-copo. Olha que legal. Os porta-copos ficam aqui escondidinhos. O detalhe da saída de ar-condicionado. Uma zona exclusiva para os bancos traseiros. E olha o espaço para os pés e para a cabeça. O cara vai muito confortável aqui atrás. Ainda mais que essa unidade mesmo sendo blindada, ela tem o teto translúcido, o teto blindado translúcido, que eu sempre falo para vocês que é um plus, né? Muita gente acaba tapando para economizar na blindagem. Eu acho um pecado. Porque olha o que auxilia no espaço aqui atrás. Olha isso. Legal, né, cara? Daqui também a gente já consegue dar uma namorada do visual da dianteira da EX. Olha que visual futurista. O espaço interno desse carro é um negócio espetacular, de verdade. O cara vai extremamente confortável. Deixa eu ir para a dianteira agora, para a gente olhar em mais detalhes o acabamento interno, os itens de tecnologia. Mais uma vez, fica perceptível a construção com esse composto em fibra de carbono. Olha só. Essa unidade, conforme eu falei para vocês, é blindada. Olha o detalhe do acabamento, com os botões em cristal. Olha esses botões, cara. Que coisa mais delicada. Olha o som da Raman Kardon, um dos melhores sons da indústria. O detalhe do volante, com esse design exclusivo. Olha que massa. O centro bem pequenininho, mas com uma pegada boa. Mantém a ergonomia boa do volante BMW. Deixa eu encostar a porta aqui. A gente consegue perceber que a porta funciona. A abertura e o fechamento da porta se dá de forma elétrica. Então, se eu pressionar aqui, eu libero. E bato para travar. Como é prático nesses carros mais tecnológicos, que a gente é recepcionado por duas telas. Uma que funciona como cluster, e uma que funciona como o multimídia. Multimídia, obviamente, sensível ao toque. Então, eu posso controlar utilizando o meu dedo, ou posso utilizar esse seletor, cara, que mais parece uma obra de arte. Olha o detalhe, esse seletor. Olha que negócio impressionante. Olha o trabalho que a BMW fez nesse seletor, com acabamento em cristal. Olha isso. Mas ele funciona conforme o seletor tradicional. Olha só. Então, ele substitui o dedo. Se eu não quiser utilizar o dedo, ou porque está longe, ou porque não me adaptei, eu posso utilizar esse seletor. Legal demais, cara. Cara, que acabamento espetacular. Além disso, a gente tem a madeira em volta, o detalhe do volume, também com acabamento em cristal. Olha só. Eu também posso, se eu quiser, controlar o volume dessa forma, com o gesto. Então, eu posso aumentar e abaixar com o gesto, ou posso utilizar esse seletor aqui. O controle do campo se dá por aqui. Vocês podem observar também, com o mesmo acabamento. No momento está no parque, mas a gente tem a real neutro e o drive. Olha que legal o visual desse console flutuante, com um carregamento por indução aqui embaixo, e dois porta-copos. De verdade. Assim como a parte externa, o visual interno da iX é mega futurista. E olha o nível do acabamento. É impressionante a qualidade. Olha os detalhes no bronze, que a gente tem por aqui, na saída de ar. Olha o detalhe do volante, com acabamento no couro. O cimo da BMW, mais uma vez, com os detalhes em azul. O som da Harman Kardon, um head-up display. O carro é super, super completo. E olha o acabamento em cristal, que eu acho que é o destaque do interior. Como a gente sabe, esse carro é super completo. Então a gente tem resfriamento dos bancos, aquecimento dos bancos. De verdade, tudo o que se espera num carro de luxo, no quesito conforto, tecnologia, a iX tem. Afinal, esse carro meio que é um dos flagships da BMW. É a BMW mostrando que ela entrou de cabeça nesse mundo dos carros elétricos, e que ela pode entregar uma experiência como nenhuma outra marca. Deixa eu desligar o carro aqui agora, que ele estava ligado, em silencioso, obviamente, carro elétrico. Também com botão com acabamento em cristal. Olha só. E eu quero que a gente dê mais uma namorada no interior da iX antes de finalizar esse vídeo. Porque olha o que é o espaço interno e a qualidade desse interior. Para quem está procurando uma BMW tecnológica, futurista, espaçosa e luxuosa, não fica muito melhor do que isso. Mas diz para mim, o que vocês acharam da iX? É ou não é? Um carro conceito para ruas.